O rapaziada que não conhece o canal do Lucas Kuyper, segue lá que eu estou tendo mais Então ó, 1, 2, 3, regaça no likezão aí Salve rapaziada, já chega deixando o like no vídeo, compartilha com seus amigos Vamos bater esse hack nisso aqui pra galera, se Deus quiser E tropa, não vai rolar muito, beleza? Esse pack aqui é do Biel, não tem senha Eu tô fazendo review aqui, beleza? Tô fazendo apenas um review Mas quem quiser baixar o pack e que achar da hora também, vai tá na descrição aí também, beleza? O pack Então é isso galerinha, eu vou mostrar o pack aqui, eu achei bem top Tem emotes, ó, os emotes eu não vou mostrar todos, mas tem vários aqui, ó Tem ó, tem mochila do primeiro passo Tem essa mochila, cadê? Aqui ó, as mecânicas Tem prancha também, ó Deixa eu ver aqui Ó, tem prancha Você vai procurando aí galera, algumas coisas Tem emotes também, ó Tuts, 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 quero ver Hoje Oxi, perdi o ritmo, não, não Ó, agora vai ser no ritmo certo Tuts, tuts, quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Agora foi, rapaziada Pensando que eu vou errar? Ah, não, filho Esquece Então, vou mostrar aqui as roupas, beleza? E fiquem com o pack aí Valeu, tamo junto Pascar E fiquem com o pack aí Y'all already know what it is E fiquem com o pack aí 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 E fiquem com E fiquem com o pack aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.